A polícia militar de Juruáia recebeu denúncias anônimas de que dois homens e uma mulher estariam na mata do sino realizando o tráfico de drogas. Diante aos fatos e com as características em mãos, os policiais foram até o local e conseguiram abordar o veículo escorte, estando dentro do mesmo dois homens, um de 21 anos e outro de 22, e uma mulher de 36 anos, grávida de oito meses. Os policiais encontraram dentro do carro aproximadamente 50 gramas de maconha, seis pedras de craque, cem reais em espécie e uma balança de precisão. Diante aos fatos, os três foram presos, os produtos apreendidos e tudo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Muzambinho. O veículo foi removido para o pátio credenciado. Participaram da ação policial a equipe do Sargento Vila Nova, Cabo Sandro, Cabo Nicanor e Soldado Luiz Rafael. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti